E aí pessoal, tudo bem? Abril Laranja chegando aí. Eu estou aqui com três casos aqui de pessoas que nunca imaginaram que fosse acontecer alguma coisa que ela viu uma mutação. E está aí, uns exemplos. Então eu quero apresentar para vocês ou eles vão se apresentar pessoalmente. Vamos lá. Olá, Flávio Emilio, eu sou de Cuiabá e eu sofri um acidente de moto e tive amputação de trânsito tibial da perna direita. E estou com uma prótese há 72 horas. E aí, como é que vai voltar? Vida normal, sim, viu? Vida normal, estou vendo a evolução da cirurgia a cada dia e daqui um dia estou de moto de novo. Quando eu voltar para São Paulo, vou voltar no meu encaixe definitivo e vou voltar de moto. Pelo amor de Deus, né? Bom, está voltando ao normal. E aí? Olá, eu sou o Antônio Carlos. Eu sofri Covid e a consequência da Covid foi trombose arterial aguda. Tive que sofrer duas operações de amputação trânsito tibial. E já faz oito meses que eu estou de troncos e ele é psélico. Faz tudo. Dirige tudo. É, dirige carro com o carro mecânico. Não pode, né? Não tem uma academia. Então, para você ver, tudo errado. Não pode dirigir carro, dirige. Não pode dirigir carro mecânico, dirige. Então, estão voltando ao normal. E aí? Meu nome é Eduardo. Eu tenho uma doença autoimune chamada de tromboneite obliterante. Causado pelo cigarro. E ocasionou a amputação da minha perna esquerda trastibial. Tocar prótese há dois meses e normal. Tudo é que segue e bora. Isso aí, pessoal. Mais um exemplo de que a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Agora, uma coisa é certeza. Mesmo a conscientização da amputação. Tá? Tá aí presente. A amputação existe. E a vida após a amputação existe também, com certeza. Com toda a força que vocês estão vendo, voltando à vida normal. Com algumas adaptações. E é isso aí, pessoal. Até breve para vocês. Obrigado aí, gente.